Fala galera, Vitor aqui trazendo pra vocês mais um vídeo no canal, um vídeo um pouquinho diferente hoje. Tá rolando uma gameplay aí de Balatro no fundo, né? Esse jogo espetacular. E hoje eu vim falar com vocês aqui sobre insatisfação, né? Eu sou jogador de Playstation, minha plataforma principal. Tem ali meu notebook que roda jogos indies ali na Steam. Gosto de ter porque eu amo jogo indie e a Steam pra mim é uma plataforma que recebe muito bem esses jogos, né? E dá pra você aproveitar, né? Esse lado bem bom do mercado gamer, né? Enfim. Ontem eu fui comprar um jogo indie, iria comprar um jogo indie aqui no Playstation, né? Acho que chama Doom Town, né? Uma coisa assim. Um joguinho muito da hora. Que se possível eu pretendo quando eu comprar trazer aqui no canal. Mas aí eu tinha uns pontos ali no Playstation Stars, né? E eu iria resgatar esses pontos, né? Ia dar um desconto ali de R$25,00. De alguma coisa, né? Enfim. Fui resgatar, cara. Não tinha mais essa opção, né? Essa opção de... De resgatar a Gift Card através dos pontos do Playstation Stars. Achei normal, né? O serviço passou por algumas instabilidades. Esses tempos, né? Hoje tentei comprar de novo. Só que antes de comprar novamente, eu pesquisei, né? No Google e achei, acho que duas matérias. Uma da PSX Brasil e outra do meu Playstation. Falando sobre esse suposto sumiço, né? Eles até tratavam que poderia ser um possível bug. Eu que, de fato, a Playstation estaria tirando essa opção do consumidor. Cara, isso me deixou muito insatisfeito. Porque, assim... Toda novidade... Ah, e eu fui acessar a Playstation Stars. Depois disso, já apareceu lá... Um novo... Novos termos, né? Para eu concordar. Obviamente, eu tive que concordar. E, provavelmente, nesses termos aí, tem essa... Essa grande novidade aí, né? Que é o não poder resgatar os meus pontos. É... Não resgatar um gift card utilizando os meus pontos, né? E, assim, o que me deixou insatisfeito, cara, é que toda novidade da Sony, cara... Principalmente nesse ano de 2024, parece que é novidade merda, sabe? É... O Playstation Stars é um programa que começou a ter uns dois anos, mais ou menos, né? É... E, assim, cara, ele não tinha nada demais. Ele não tinha nada de excepcional. Você ia juntando seus pontinhos ali. Eu troquei algumas vezes. Acho que se for contar, sei lá, eu peguei... É, uns 100, 150 reais em gift card, né? Resgatado. Mas, se você for ver o tanto que eu gastei pra ter esses pontos, pra... É... Resgatar esses gift cards nesse valor aí, não é nada, né? É irrisório. Eu acho que... Que a Sony não tá perdendo dinheiro, né? Ela não tá dando dinheiro pro usuário. É... De certa forma, ela tá recompensando pelo cara tá comprando ali na plataforma digital dela. Enfim. E aí, eu fiquei insatisfeito, cara. E aí, assim... É... A razão desse vídeo é essa, né? É falar sobre a insatisfação, cara. Eu acho que 2024 não foi um ano bom pra indústria dos videogames, né? E... Eu sendo usuário do Playstation, eu tenho... Eu consigo falar com alguma propriedade, né? Por que que... Não foi bom, né? Primeiro, eu acho que o Playstation 5... Ele nunca foi utilizado de uma forma apropriada, né? A gente... A Sony não desenvolveu muitos jogos First Party, né? Pra ele. É... A maior parte dessa geração atual... Os jogos da Sony... Tavam ali sendo desenvolvidos pra Playstation 4... E Playstation 5. Não vejo problemas, né? Se você for pensar... É... Que existe uma... Base gigantesca de Playstation 4... A Sony não iria perder esse dinheiro, certo? Ela tinha que continuar lançando ali... Os jogos pra aquela plataforma também... Só que, cara... Eu acho que... No momento... Que ela... Deveria, né? Focar apenas no Playstation 5... Ela chegou a sair alguns jogos, né? Só pra Playstation 5, né? Homem-Aranha 2, né? Mas que já foi anunciado pra PC... Não vai ser pra Playstation 4... Mas vai sair pra PC... Eu não sei se o... Eu acho que... O Horizon Forbidden... Ele tem pras duas plataformas, né? O Returnal... Que foi lançado lá no início dessa geração atual... Ele... Foi lançado só pra Playstation 5... É... Acho que o Astrobot, né? Os dois Astrobots... O que vinha no Playstation 5... E o que foi recentemente lançado... Apenas pro Playstation 5... Então, assim, cara... São pouquíssimos jogos que eu consigo lembrar assim... É... Que são first party, sabe? E que... Que, de certa forma... É... É marcante, né? É... Que foram anunciados apenas pra Playstation, né? A gente teve alguns anúncios aí, né? Que o... Do Wolverine... Depois dos vazamentos que teve da... Da Insomaniac... O Wolverine... Nem sei quando deve chegar... Eu gostaria muito que chegasse ano que vem, né? Em 2025... Mas não sei se vai chegar em 2025... Tem o... O Ghost of Yotei, né? Que também não sei quando deve chegar... Mas, assim... Esse ano mesmo, cara... Não tem jogo, cara... E... Justamente nesse ano, a Sony me anuncia um Playstation 5 Pro... É... Prometendo rodar... Que ele vai rodar jogos... 4K em 60fps... Que na minha humilde opinião... É... Deveria ser obrigação... Rodado já no... No Playstation 5 base... Porque... Por uma empresa que prometeu até 8K na caixa do Playstation 5... Pelo menos o 4K em 60fps... Deveria rodar, né? Mas não é o que acontece... É... Pra vocês terem ideia... Eu tenho um monitor gamer aqui... De 2K... E eu rodo sempre meus jogos no modo desempenho... Seja ele em 1080 ou em 2K, né? Cara... E pra mim tá ótimo... Tá excelente... É... Eu não vejo problemas não rodar 60K... 60K, ó... 4K em 60fps... O meu problema, cara... É a empresa prometer que vai fazer isso... E no fim das contas não... Fazer, entendeu? E aí anuncia um novo console... É... Com a diferença de hardware que nem é tão... Nem é tão... Diferente assim... O dobro do preço, né? E prometendo aquilo que ela prometeu pro console anterior... Cara... Isso me deixa assim... Me deixa com raiva... E vê que a gente... Como consumidor, né? É... É sempre usado, na verdade, né? Isso aí é muito chato, cara... É... E o outro ponto... Né? Partindo... Acho que o principal ponto, na verdade, né? É... É esse que eu vou falar agora, né? Sobre a questão dos jogos da Sony, né? A Sony construiu a base dela gigantesca de jogadores, né? Através... Do modelo... De jogo... Que ela fazia... Que ela... Que ela... Como é que eu vou dizer? Ela instruía seus estúdios a fazer... Vamos dizer assim, né? É... Jogos single player... Com narrativa... É... Com... Com... Com enredo interessante... É... Em terceira pessoa... Esse era... Essa era basicamente... A receita de bolo... Que os estúdios first party da Sony seguiam... Né? É... E aí o que é que acontece? A Sony há um tempo atrás, né? Não foi em 2020... 2024, obviamente... Foi um pouco pra trás... Decidiu... Que esse não seria mais o foco... Dos seus estúdios, né? Que seria... Os gas, né? Os game as a service, né? Jogos como serviço... E, cara... Nessa época que eu ouvi essa notícia... Eu... Eu até comentei com o meu irmão, né? Eu falei assim... Cara, o que a Sony tá fazendo, né? Porque, assim... É... Não é possível, cara... Se... Não é possível que um... Que um Homem-Aranha... É... Vendendo tanto que vende não dá lucro... Um The Last of Us... Vendendo tanto que vende não dá lucro... Não é possível, cara... Que ela tenha que... Que... Que voltar os seus esforços... Pra jogos como... É... Ter um Fortnite, por exemplo, né? Ter um... Sei lá... Um Clash of Clans, por exemplo... Pra poder fazer dinheiro, cara... Porque, assim... Esse não é o escopo, cara... Do jogador do Playstation... O jogador do Playstation... Tem aquela massa ali casual, né? Que é jogador de... De FPS... De... De FIFA... Que... Eu acho que até a grande maioria... A grande parte... São esses jogadores, né? Que... Que não vão... Não vão... Não se interessa pra um God of War... Não se interessa pra um The Last of Us... O... O... O interesse maior deles é o... É o FIFA... É o COD... Enfim... Mas... A outra... Grande parte... São jogadores que... Que querem o quê? Que querem... O The Last of Us 3... Que querem um... É God of War não, cara... Eu acho que já tá saturado... Mas quer que a Santa Mônica lance um... Um novo single player... É... Quer que a Insomaniac lance logo o Wolverine, né? De uma forma... Que seja um jogo diferente... Que não seja... Um Homem-Aranha... Igual o Homem-Aranha 2... Que apenas... O mesmo jogo... É aprimorado em algumas coisas... Sabe? Eu até gostei do Homem-Aranha 2... Mas... Se você for ver, cara... Assim... É... Sei lá, cara... É um jogo que não... Que não me empolgou tanto... Ele é melhor que o 1... Sim, ele é melhor que o 1... Mas ele não me empolgou tanto... Quando eu joguei o Homem-Aranha 1... No Playstation 4... Base... Cara... Nossa... Eu achei maravilhoso... Jogando o Homem-Aranha 2... Aqui no Playstation 5... É... É mais do mesmo, entendeu? Então assim... É... E aí a Sony tomou esse soco no estômago, né? Que foi o... O Concorde, né, cara? É... Sendo que... A mídia... A comunidade... Os fãs... Todos estavam falando, cara... Não vai dar certo, né? É... Teve o aviso da... Da Band, né? Com The Last of Us... É... Até esqueci o nome do The Last of Us, né? Do... Do multiplayer lá do The Last of Us... Que... Que a Nori Dog... Iria lançar... A contra-gosto do estúdio, né? O estúdio não queria focar... No... The Last of Us Factions, né? É... Mas a Sony... Determinação... Dos executivos lá... De quem manda, né? Não... Vocês vão fazer um... Multiplayer, né? Vai fazer um jogo como serviço... A Band falou... Foi lá... Falou que tava uma merda... Cancelaram o projeto... Lançaram o Concorde, né? Salvo engano... É... A notícia que eu ouvi... Já tem um tempo... Foram... Quatrocentos milhões, né? Que foram... Que esse jogo teve... O jogo foi uma bosta, né? Enfim... O jogo foi horrível... É... Tanto é que foi um dos maiores flops da Sony, né? Cara... O jogo não vendeu... Sei lá... Não vendeu cinquenta mil unidades... Pelo que eu me lembro, assim... Então, assim... O que esperar da Sony em 2005, cara? Eu espero que seja uma... Que eles revejam, cara... De fato... As cagadas que eles fizeram... Né? Nesse ano... Principalmente em dois mil e vinte e quatro, aí, né? É... É... E voltem... A focar naquilo que o jogador de Playstation... Quer, cara... Que são os jogos... É... Single player... É... Com foco em narrativa... Em terceira pessoa... É... RPG... Jogo de aventura... Essas coisas, cara... E, assim... A gameplay de fundo, aí, cara... Balatro, cara... Um jogo que... Um jogo indie, né? Tem um escopo pequeno, mas um jogo fantástico... Que não é um jogo como serviço... E tá fazendo sucesso pra caramba... Vendeu demais no Steam... É... Deve ter vendido pra caramba nos consoles... Deve tá rachando de ganhar dinheiro no mobile... No mobile, né? Saiu pra celular recentemente... Então, assim, cara... É... Eu só queria que em 2025... A Sony parasse, né? E... Tem outros estúdios também, né? Parassem de querer achar o seu Fortnite, né? Cara... Foca naquilo que você é bom... Em fazer, né? Pega aí a Naughty Dog... Deixa a Naughty Dog... Focar num novo The Last of Us... Ou num outro jogo... É... Porque, assim... Competência os caras têm, cara... Os caras fizeram Uncharted... Não sou grande fã de Uncharted... Mas Uncharted é um sucesso... E, tecnicamente falando... É muito bom... The Last of Us que eu gosto mais... Excelente, cara... É... Tecnicamente... E... O jogo em si, né? É... Enfim... Deixa a Insomniac... Fazer... Ou... Sei lá... Jogos de herói aí, né, cara? É... Que não tente fazer, cara... Focar em jogo como serviço, cara... Isso aí... Nunca foi... Nunca foi a... A... O escopo principal da... Do Playstation... E ela não vai conseguir... Fazer com que isso se torne realidade agora, né? Porque o jogador de Playstation... Não quer isso, cara... O jogador de Playstation... No final do dia ali... Ele quer... Pegar... E jogar... Um The Last of Us... Jogar um... Um God of War... Jogar um... Um Homem-Aranha... É... Cara... Second Son... Cadê essa franquia? Symphony Filter, cara... Cadê essa franquia? Né? Não quiseram fazer 10 Goni... Porque não vendeu... Muito bem... No início da... Do lançamento... Porque a Sony pressionou a... A... A Band Studios... A lançar o jogo cagado, né? Mas o jogo é excelente, cara... Por que não... Não... Dar investimento pros caras fazerem... Uma continuação de 10 Goni... Enfim... Esse é o vídeo de hoje, pessoal... Espero que... Todos estejam bem... Curtam o vídeo aí... Deixem seu comentário... Compartilhem... É... Se inscrevam no canal, se for possível... E... Até a próxima... Valeu, falou, fui...